Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Desenhando a Lápis. Me chamo Maria Clara. No vídeo de hoje vou dar continuidade à série desenhando o garoto de cada signo. E o de hoje será do signo Gêmeos, o Geminiano. Como sempre digo, o desenho foi criação minha. Eu me baseio nas características do signo e vou desenhando conforme minha imaginação. Então deixa seu like e compartilhe o vídeo com algum amigo Geminiano e bora lá. Com pequenas variações nas datas dependendo do ano, os Geminianos são as pessoas nascidas entre 21 de maio e 20 de junho. Um signo propriamente dito de A. Geminianos são muito livres e principalmente ligados à parte intelectual do ser. Agilidade. Talvez seja uma das palavras que melhor descreva os regidos por gêmeos. Os Geminianos estão sempre querendo mais conhecimento, experiência, desafios, relacionamentos, dinheiro e justamente para alcançar todos esses objetivos, não medem esforços na hora de serem ágeis. Os Geminianos representam inquietação, volatilidade e curiosidade. Há um grande desejo de expressão, de conhecimento e de movimento livre, interagindo assim com tudo que se encontra ao seu redor. Com sua sede insaciável de conhecimento, são pessoas que querem saber um pouco de tudo e interagir com todo mundo. Isso pode levar o Geminiano a dominar superficialmente tudo o que o cerca, mas não conseguir escolher nada para conhecer a fundo. É daí que vem sua fama de indeciso. Mestres da comunicação, pessoas de gêmeos sabem perguntar, ensinar e principalmente convencer. Por isso, acabam se dando bem em profissões que envolvem diálogo e argumentação. Da política ao jornalismo. Além disso, sua inquietação mental frequentemente se traduz em uma criatividade singular, o que forma grandes artistas de todos os gêneros. Por outro lado, essa mesma inquietação também gera um abandono muito rápido de tudo o que um Geminiano considera chato e entediante. Profissionalmente, isso significa pular de um projeto ou um emprego para o outro, sem medo de instabilidade. E nos relacionamentos, isso pode ser percebido por pessoas de outros signos, como descaso e falta de consideração. Pode ser um desafio uma relação com um Geminiano, mas saiba que dificilmente você terá monotomia com esta pessoa, muito menos ficará a olhar navios, pois eles sempre têm algo para conversar. Os signos de gêmeos têm as características um pouco mutáveis. Por este motivo, o que ele acabou de te falar pode não ter mais sentido daqui a algumas horas. E essa é a situação difícil de lidar quando a pessoa não tem a disposição de sempre tentar algo novo ou de compreender o lado do companheiro. Geminianos são racionais, então suas decisões são tomadas de maneira lógica, e não com o coração. Por mais que ele tenha sentimentos por você, tem que haver os benefícios concretos nessa relação, a segurança e o prazer de estar com alguém. Todavia, não pense que se você for alguém superficial, racional e não demonstrar sentimentos, o deixará mais à vontade com o envolvimento, pois eles precisam de muito carinho, atenção, proteção do seu companheiro. Essas atitudes fazem muita diferença quando eles tomam suas decisões. No quesito amizade, é uma das melhores companhias, porque é divertido, bem-humorado, curioso e disposto a ajudar. Mas Geminianos não vão se contentar apenas com sua amizade. Vão querer conhecer seus amigos e formar um grupo animado. Poderão motivar você a fazer cursos, viajar mais e organizar festas para animar a turma. Mas nem sempre eles conseguirão guardar segredos. Para Confidências, é melhor escolher outro amigo. No trabalho, é participativo, inteligente e disposto a aprender. Não é competitivo e acredita que há espaço para todos brilharem. Conciliador Ele será importante no momento em que o time estiver tenso ou desanimado. Gosta de ensinar e por isso pode ter um papel muito importante no desenvolvimento de toda a empresa. Na função comercial ou treinando outras pessoas, conseguirá dar o seu melhor. Já na família, o pai Geminiano é um amigão. De vez em quando, ele pode parecer distante, mergulhado em seus pensamentos. Mas basta chamá-lo e ele topa qualquer brincadeira. Será preciso que tenha outras influências planetárias para que seja exigente ou saiba dar limites. Vai proporcionar viagens e estará atento ao crescimento intelectual dos filhos. Além de incentivá-los no esporte. Alguns signos que combinam com o gêmeo são Leão, Sagitário, Ares, Libra e Aquário. Agora vou citar algumas qualidades e alguns defeitos desse signo. E começando pelas qualidades. É versátil, adapta-se a várias situações. É capaz de executar muitas atividades. Tem agilidade mental. Tem grande capacidade de comunicação e expressão. E é bem equilibrado. Já os defeitos. É inquieto. Não leva adiante seus objetivos. Promete mais do que cumpre. E falta-lhe apego a métodos e esquemas de trabalho. Vocês geminianos. Deixem aí nos comentários se se identificaram com esses fatos. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhem o vídeo com seus amigos de gêmeo. Quem não for inscrito, se inscreve. E ativa o sino de notificação. Para não perder nenhum vídeo do canal. Até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.